Música O Pleno do Conselho da Justiça Federal se reuniu nesta segunda-feira para a sessão ordinária de julgamentos. A sessão ordinária no Conselho da Justiça Federal foi realizada nesta segunda-feira com participação presencial e também virtual dos conselheiros. O Pleno se reuniu para analisar oito processos, sendo seis de relatoria do presidente do CJF. Na ocasião, o ministro Humberto Martins aproveitou para falar do lançamento da revista do Conselho, que apresenta a prestação de contas anual do órgão. De acordo com o presidente, o periódico traz um resumo das decisões tomadas pelo Pleno do CJF, que busca uma gestão cada vez mais transparente. A gente está mostrando a radiografia do trabalho do Conselho durante um ano. Uma gestão transparente, participativa, agregadora, mas com muita transparência para que a sociedade possa conhecer e conhecer bem de perto o trabalho do Conselho da Justiça Federal. O Conselho com relevantes serviços prestados ao Brasil, mas sobretudo à Justiça Federal. A revista Prestando Contas está disponível no site do Conselho da Justiça Federal.